Jair Bolsonaro em uma palavra Revolução Lula em uma palavra Bandido PL Esperança Valdemar Costa Neto Liderança PT Facção Dilma Rousseff Burra FHC Não tem nem palavra não Sumido Juscelino Kubitschek Invisível Congresso Nacional Aí eu vou falar dos meus amigos, dos meus parceiros Vergonha Mas o senhor faz parte do Congresso Nacional Não deixa de ser uma vergonha STF Vergonha também Gilmar Mendes Vergonha Alexandre de Moraes O senhor tem medo do Alexandre de Moraes? Não Não Os parlamentares tem medo do Alexandre de Moraes? Alguns sim, mas a grande maioria não Eu acho que não Oito de janeiro Armação Seis de dezembro Foi aquela quebradeira na Assembleia Legislativa de São Paulo Terrorismo Flávio Dino Talvez aí o pior E é até difícil descrever uma palavra Canalha Democracia Ilusão Ilusão Por quê? Todo mundo fala que a gente vive numa democracia e eu não vejo Esquerda Ilusão também Infelizmente E aí não são todos que são de esquerda que Estão fazendo lá na malícia, na maldade, achando que aquilo ali vai tomar o poder e que eles vão dominar Tem uma boa parte que é ignorante e que acredita nas falácias da esquerda Então por isso que eu falo que é uma ilusão Direita Liberdade Comunismo Assassino Maconha Cadê? O senhor já fumou maconha? Não Nunca? Nunca Polícia Caramba Porque existe uma demonização da polícia Não, não Não, não Estou vendo aqui um elogio que Que seja mais Respeito Bíblia Sagrada O senhor acredita em Deus? Total Quem é Deus para o senhor? Deus ele é Deus ele é tudo Ele é o senhor dos senhores, ele é o Deus dos deuses Ele é quem Ele é quem me criou, ele é quem determinou tudo Ele é quem É quem olha por mim, é quem me mantém vivo É o ar que a gente está respirando aqui, é graças a ele É tudo Tudo É tudo para mim E quem é o André Fernandes em uma palavra ou em uma frase? Como que o senhor se define? Esperança O senhor vai chegar aonde? Como que o senhor se vê daqui 10 anos? Bom, eu só quero saber que O objetivo é lá na frente Ver o meu povo me agradecendo pelo que eu fiz Meu povo do Nordeste, meu povo do Ceará O senhor sonha com a presidência da República? Não Não Descarta? Também não Mas no sonho, não é um sonho Eu acompanhei Jair Bolsonaro quando era presidente Ele vivia um inferno Quem acompanhou de perto não tem como sonhar Sua vida hoje é um inferno? Não posso dizer que é um inferno Mas existe a perseguição Existem as ameaças Eu não consigo sair com minha esposa Sem se preocupar, sem ter segurança do lado Dia após dia ameaçar Ameaçada aqui dentro do parlamento Por outros deputados Perseguição dentro do Supremo Tribunal Federal Então, não é fácil, mas é a missão E vale a pena? Não por mim, mas por quem eu represento Vale Pelo André, não Eu, André, dizer assim André, pra tu vale a pena? Tu tem um salário assim? Eu, sem ser deputado, talvez eu tivesse Ganhasse muito mais Muito mais Agora Chegar no meu estado Rodar o Ceará E ver pessoas Até, é ilusão achar que são a maioria de juventude A maioria de idosos Chegando pra mim e dizendo Cara, obrigado pelo que você tá fazendo André, o que tu tá fazendo é a esperança Talvez eu não acompanhe Toda a tua trajetória Mas o que tu tá fazendo vai servir pros meus filhos Pros meus netos E quando escuto isso, meu Deus do céu Aí eu digo, vale a pena Ciro Gomes Bipolar Bipolar Isso é bom? O Bolsonaro não é bipolar também? É Bipolar Isso é bom? Depende do momento Tem algumas falas do Ciro que eu concordo até demais, tá? Um cara inteligente Isso é inegável, né? Dizem que é inteligente Eu não acho Não? Ele vai pra entrevista Ele lê um papel e sabe qual são os números que ele vai ter que falar Naquela entrevista específica Quem conhece ali um pouco mais próximo Sabe que não é isso tudo que se fala não, tá? Mas Tem algumas falas do Ciro que eu concordo Tem outras que discordo totalmente Não fez Fez o L Posso dizer que fez o L na eleição passada Porque Mas ele é meio magoado com o PT Aí hoje fala mal do PT Então as falas de hoje eu concordo Falou que o Bolsonaro quando foi no Ceará Parecia um popstar Muita gente Tirando foto Mas também concordo Tem algumas verdades que ele fala Referente ao governo do estado do Ceará Que é do PT Denúncia sobre corrupção e tudo mais Então esse Ciro aí Parabéns Mas o Ciro lá que fez o L Reprovado O Ciro lá que fez o L